Live gravada. Fala pessoal, boa noite. Estamos aí com mais uma live na segunda-feira. Live sobre os joguinhos aí da semana. E é uma semana um pouquinho complicada, né cara? Uma semana um pouquinho diferente. Vamos mostrar aqui pra vocês e eu vou explicar o porquê. Essa semana é chamada de data FIFA. Pra quem não conhece a data FIFA, é aquela data, né? Aquela semana, ou período, podemos dizer, em que as seleções estão participando das eliminatórias. Então elas fazem ali os seus jogos e tal. E vários dos jogadores, por exemplo, de Premier League, de Bundesliga, enfim, dos mais importantes campeonatos, né? Eles estão desfalcando as suas equipes para representar as suas seleções. Então a gente tem a data FIFA, é uma coisa boa por um lado, né? A gente vê a seleção jogar e tal, é interessante. Porém, o lado ruim pra quem opera no treino esportivo é que a gente deixa de lado, acaba não tendo a oportunidade de operar nos campeonatos que a gente costuma gostar, né? Que é Bundesliga, como eu falei, tem a Premier League, tem a Serie A Team, tem a Eredivise, enfim, vários e vários campeonatos que a gente tem aí, acabam não tendo as suas partidas, né? Como de costume, eles acabam adiando, né? Deixam aí sem participar dos campeonatos para que não interfira nos resultados. Porque, pô, imagina ter um, sei lá, um Manchester City que grande parte do time, não vou dizer em porcentagem, mas eu tenho certeza que a maioria dos jogadores aí do Manchester City representam as suas seleções, né? Na Europa, na América do Sul, por exemplo, só o Manchester City aí, ó. Eu sei que o Sterling representa a seleção, que o Rashford representa a seleção, que o Greenwich, é... vamos ver. Acho que o Sancho representa a seleção, o... perdão, já tô misturando o City com o United, né? O Sancho já é do United, o Rashford já é do United. Mas imagina, o City, tem o Sterling, tem o Gabriel Jesus, tem o Ederson, goleiro da seleção brasileira, tem mais quem, o Thales, do Manchester City, do Brasil. Agora não vou lembrar. Não, o Gabriel Jesus já falei, acho que é só, né? Não tô esquecendo de alguém, mas enfim, são vários e vários jogadores que representam as suas seleções. Aí tu imagina ter aí um jogo da seleção da Inglaterra, que vários jogadores jogam a Premier League. Olha quantos desfocos os times teriam. Então eles preferem dar uma paralisada, deixa as seleções jogarem e depois voltam aí ao normal. Porém, ainda assim, tem algumas competições, por exemplo, as do Brasil, que não paralisam. A gente tem os estaduais rolando, a gente tem aí o Campeonato da Irlanda, a gente tem o Sub-23, a gente tem o Campeonato Feminino, a Liga dos Campeões, inclusive, feminina. E aí que vocês vão ver a nossa Sala Pro essa semana, beleza? Dessa forma, com poucas oportunidades, comparada com as semanas aí normalmente, as oportunidades que terão, vocês vão ver que é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, beleza? Então, não que as oportunidades sejam ruins, né? Porém, é muito melhor você operar uma Premier League, é muito melhor você operar uma Liga Júpiter, uma típica Bundesliga, uma Bundesliga, uma série A-team, sabe? Campeonato que você já está acostumado, campeonato que tem liquidez, campeonato que você sabe o comportamento das equipes, você entende um pouquinho mais. Mas, esses jogos aí que nós teremos essa semana também são excelentes, tá? Pode ficar tranquilo. Só tenha um pouco mais de cautela caso você não conheça bem as equipes, vá um pouco mais com calma, talvez diminua a sua stake, já tá ótimo, beleza? Eu vou compartilhar aqui minha tela pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Por exemplo, amanhã a gente já inicia com o Sub-23 da Inglaterra. Um excelente campeonato, tá? Sub-23 na Inglaterra, a gente tem, acho que uns três tipos de campeonato Sub-23 na Inglaterra. Porém, o melhor é o Premier League 2, tá? Premier League 2 é o melhor. E aí tem o Liga Profissional de Desenvolvimento, que é essa em questão, que também é o Sub-23, beleza? Premier League 2 é o melhor, tá? Nesse caso aqui, temos Schiff United e Cochester. 11 horas da manhã, um Sub-23, tá? Tem liquidez na Betfair. É a Betfair Cobre, tranquilo, odds boas, é um bom jogo, beleza? Caso você procure estatísticas, você também consegue encontrar com facilidade, tá? Então, pode ficar tranquilo. Esse jogo você consegue operar, você consegue fazer dinheiro também, tá bom? Então, é só um pouco fora do comum, né? Um Sub-23 a gente tá analisando. Até já teve uma vez aqui na Sala Pro. Na Sala Pro, né? Na List Over costuma ter direto. Na Sala Pro eu tento focar mais no profissional, beleza? Mas não por questão de ser bom ou ruim, não. Só, sei lá, preferência, beleza? Ó, temos também Bardi Munique feminino e PSG feminino pela Liga dos Campeões, tá? O jogão, o jogão, tá? É difícil até definir um favorito pra esse confronto. As duas equipes vêm muito bem. Se não me engano, são quartas de final, tá? Já. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Temos Dunganol e Cliff Nolville. Aí o negócio já fica mais difícil, porque como a gente não tá acostumado com as equipes, a pronúncia já fica mais difícil também, né? Não estamos acostumados aí na pronúncia. Posso estar pronunciando totalmente errado. Peço desculpas aí. Mas, é da Irlanda do Norte, tá? Premiership da Irlanda do Norte. É um bom campeonato também, tá? Um bom jogo pra você operar, beleza? É até parecido aí com o Premiership. Parecidinho assim ao comportamento das equipes, né? O histórico das equipes e tal. Parecidinho um pouco. Ó, temos São Paulo e São Bernardo pra finalizar a nossa terça-feira. Então, temos aí o Campeonato Paulista. Eu acho que eles estão também nas quartas, tá? O São Paulo vem como favorito, tá jogando muito bem, principalmente em casa. Vem de uma boa sequência. E o São Bernardo, pelo contrário, né? Jogando fora, não vem tão bem assim. Então, fica a dica aí pra você. Oito horas, oito e meia da noite, né? Joguinho pra finalizar a nossa terça-feira, tá bom? Temos no outro dia, na quarta-feira. E aí você vai reparar que, geralmente, a gente tem aí de três a cinco análises, jogos analisados por dia, né? Essa semana a gente vai ter um pouquinho menos, tá, pessoal? Em quantidades. Porque aí, como a quantidade de oportunidades já diminuiu, a gente tentou selecionar as melhores. E aí, ainda assim, né? Foi um número um pouco mais reduzido, beleza? Só pra deixar avisado aí pra vocês. Temos, então, Cortuloa e Envigado, se não me engano, é da Colômbia, né? Um bom confronto também, tá? Quatro horas da tarde. Arsenal feminino e Wolfsburg. Os dois, se não me engano, já apareceram por aqui na sala pro feminino, né? Na Liga dos Campeões, bons jogos, inclusive com bons resultados, tá? Então, fica a dica aí pra vocês, cinco horas da tarde. Palmeiras versus Ituano, beleza? Palmeiras versus Ituano. É o confronto aí pra finalizar a nossa quarta-feira, às 9h35. Paulistão também, é um bom confronto, tá? Palmeiras aí vem jogando muito bem, inclusive, vem sendo um dos favoritos já, antes mesmo de começar o campeonato, vem sendo um dos favoritos pra títulos, não só no Campeonato Brasileiro, mas novamente na Libertadores, novamente na Copa do Brasil. O Palmeiras, até eu vi uma postagem esses dias, e aí vocês vão concordar ou discordarem de mim, não é necessariamente a minha opinião, tá? Mas, disseram que o Palmeiras é hoje o melhor time da América, independente se ganhou Libertadores ou não, tá? Pela fase que vem vivendo, né, já tem aí três, quatro anos, pela fase que vem vivendo principalmente com o Abel Ferreira, disseram que o Palmeiras é o melhor da América do Sul. Não necessariamente só pela Libertadores, né, mas vem jogando muito bem o Palmeiras. E, cara, é de se pensar, não é uma coisa de se ter dúvida também, né, porque realmente o time que menos vem tropeçando, o time que mais vem ganhando, que mais vem tendo destaque nas competições, né, que não tem aquela fase ruim, praticamente, é o Palmeiras. A gente vê o Galo também, vem numa boa sequência, mas só na temporada passada, por exemplo. O Palmeiras já vem assim de anos. É a mesma coisa do Flamengo, só que o Flamengo, nesse período, teve uns momentos aí, né, de... uns momentos conturbados em que, sei lá, teve problema com o técnico, não veio de uma boa fase, daí se recuperou, enfim, agora vem se recuperando novamente. E o Palmeiras já vem assim, né, nessa boa fase, já tem uns três anos. Mas são opiniões, né, a gente aceita aí a opinião de cada um. Eu, cara, é uma coisa difícil de se dizer que o Palmeiras hoje é o melhor, né, é claro que venceu tudo, mas hoje o nível do campeonato brasileiro, o nível do futebol brasileiro vem aumentando cada vez mais e isso é bom, porque aí é bom quando a gente tem essa dúvida, né. É bom quando pessoas dizem que é o Flamengo, outras dizem que é o Galo, outras dizem que é o Palmeiras, né, porque significa que o nível do futebol brasileiro está aumentando, né, e as equipes estão ficando cada vez mais fortes e vai ficando mais difícil de definir quem é melhor, né. Então, muito bacana isso. E o Palmeiras vai jogar diante do Ituano, né, favoritismo, claro, do Palmeiras vai jogar em casa e tudo mais. Só que é um Paulistão, cara, a gente tem que colocar isso em mente, que, por exemplo, o Ituano venceu a Série C recentemente, né, inclusive eu acho que foi em cima do Criciúma, e vai pra Série B. Não tá na Série A, não tá disputando Libertadores, por exemplo. Então, pô, um Paulistão ali, diante do Palmeiras, é uma Copa do Mundo ali pro Ituano, né, uma Libertadores pro Ituano. Então os caras vão ali, eles dão a vida, né, e isso a gente pode, muitas vezes, acabar vendo uma zebra, como a gente vê na Copa do Brasil, né, não puxando aí a farinha pro meu lado, mas, por exemplo, tivemos o Grêmio eliminado, né, pro Mirassol, uma zebra, uma zebra, tivemos o Internacional sendo eliminado, né, então assim, ocorrem zebras justamente porque, pô, a zebra tá ali dando a vida, entendeu? Mas, enfim, finalizamos o dia com o Palmeiras e o Ituano, e temos no próximo dia Itália, aí você vê, né, já começam os jogos das seleções, tá, temos Itália e Macedônia do Norte, beleza, 4 e 45, tá, 4 e 45 Itália e Macedônia do Norte, a Itália é atual campeã, né, da Eurocopa e muito mais forte, tecnicamente, do que a Macedônia do Norte, porém a Itália deu, teve, né, alguns deslizes aí nos últimos jogos, mas ainda assim vem como favorita pra esse confronto, tá. Temos também Suécia e República Tcheca, tá, Suécia e República Tcheca, um bom jogo, é difícil até dizer quem é favorito pra essa partida, por mais que eu acredite em um pequeno favoritismo da Suécia, mas a República Tcheca veio muito bem nos últimos jogos e eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo pegado, pra ambas marcam, né, se as duas equipes, claro, buscarem jogo, né, mas eu acho que a Suécia deve vencer essa aí, deve levar, com dificuldade, não tanta facilidade não, mas a República Tcheca eu acho que vai chegar bem também. E pra finalizar o dia temos o Brasil e Chile, né, nosso Brasil, querido Brasil, que se você for ver pelas eliminatórias, já é campeão do mundo, porém, né, se você for comparar aí com outras equipes, ou se você for assistir a partida e não se convencer, aí você já fica na dúvida se passa das oitavas, se passa das quartas, né, mas enfim, Brasil é o melhor nas eliminatórias da América do Sul, é o primeiro colocado, é um invicto, né, invicto até agora, vem de excelentes jogos, então, cara, eu tenho esperança, eu tenho esperança que esse ano a gente pode ir longe, claro, né, sem cometer mais vacilos, como já vimos em Copas passadas. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, mas Brasil e Chile, o Brasil é favorito, né, vai jogar aí com apoio da torcida, eu acredito que devo vencer sim o Chile, beleza? Temos dia 25, sexta-feira, Dordret e Denrag, tá? E aí, pessoal, vou chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante aqui. Vocês viram que a gente não definiu live ainda para essa semana? Essa semana, ela está bem difícil, como eu falei, em questão de oportunidades, né, e até em questão de horários e tudo mais. E a gente está definindo ainda quais serão os jogos da live, mas fique ligado, tem um link aqui na descrição do nosso Telegram, beleza? Do nosso Telegram, onde você vai ficar por dentro dos jogos, né, que nós teremos live aí na semana, beleza? Nesse grupo do Telegram, a gente avisa para você quando, né, será a próxima live. E sem contar que se você for inscrito aqui no canal, você também vai ficar sabendo de forma antecipada que dia, né, será a live. Mas, eu vou passar um, sei lá, uma prévia para vocês. Sexta-feira, está pré-definido o jogo do Dordret e Denrag para live, tá? Sexta-feira, dia 25, jogo do Dordret e Denrag para live. Quem é aluno da Sala Pro, quem está mesmo nos 30 dias, inclusive, se você não é cadastrado ainda, você, no link da descrição ou QR Code aqui abaixo, você tem acesso a nossa Sala Pro durante 30 dias gratuitos, né? Então, você acessa sem compromisso algum, só coloca o seu nome e e-mail ali, tá tranquilo. Cria o seu login, você vai ter acesso a tudo isso daqui que eu estou passando. Jogos aí analisados de forma minuciosa, tá? Você clicar aqui nesse jogo, você vai ter a análise pronta para você fazer as entradas, tá bom? Então, se você for aluno da Sala Pro, vai ter o ícone aqui de live, né? Então, você, tendo acesso aqui à Sala Pro, você também vai ver os jogos que nós seremos live. Provavelmente vai ser decidido entre hoje e amanhã, no máximo, e aí você já fica sabendo de forma antecipada, tá bom? Enfim, pré-pré, vamos colocar aí um pré-definido, Dordret e Denrag para sexta-feira e, na quinta-feira, Suécia e República Tcheca. Vamos pegar um joguinho de seleção já, tá bom? Suécia e República Tcheca, às 4h45 a partida, pré-definido aí para live, tá? Aí, se você é aluno da Sala Pro, fica tranquilo, no máximo, amanhã, você vai ter aqui definido qual vai ser o jogo e, se você acompanha o nosso grupo do Telegram, você também vai ser avisado, tá bom? Mas, pré-definido por enquanto, Suécia e República Tcheca, 4h45, o jogo, né? 15 minutinhos antes, começa a live. E Dordret e Denrag, 5h da tarde, o jogo, 15 minutinhos antes, ou seja, 4h45 da tarde, começa a live aqui no canal, tá bom? Esse aqui é de certeza, tá? Dordret e Denrag é praticamente de certeza, só a dúvida é o joguinho da Suécia e República Tcheca, beleza? Mas, já deixo aí, né, a dica para você que está curioso saber qual vai ser o joguinho aqui da live, ou se inscreve no canal, ativa o sininho, ou entra no nosso grupo do Telegram. Melhor ainda é você se cadastrar na Sala Pro, que além de você ficar por dentro das lives, você também vai ter muita análise boa aí para você, tá bom? Continuando aqui, né, Dordret e Denrag, como eu falei, às 5h, sexta-feira, temos também Júnior Barranquilla e Deportivo Pasto, às 6h, e para finalizar o dia, temos a Argentina e Venezuela. Cara, se a Argentina não vencer aí por pelo menos dois gols esse jogo, tá merecendo cair aí na fase de grupos da Copa do Mundo. Venezuela tem a pior defesa da fase aí, né, das eliminatórias, do grupo das eliminatórias. Posso estar errado, mas se eu não me engano é isso mesmo. E a Argentina vem lá no topo, né, batendo com o Brasil e tal, inclusive, acho que vem batendo de frente com a melhor campanha, mas ainda assim o Brasil mantém esse posto, né, da melhor campanha aí das eliminatórias, tá? Então, assim, vida fácil para a Argentina, cara. Claro que o Messi não está vivendo uma boa fase lá no PSG, mas a gente sabe que na seleção o negócio é totalmente diferente, né? Então, vamos ver aí. Sábado, pessoal, aí vocês vão reparar que o final de semana que geralmente era recheado, esse final de semana a gente vai ter um pouquinho menos, mas não deixamos de ter aí bons jogos e boas análises, tá bom? Aí vocês vão estranhar só não verem aqui uma Premier League, uma Bundesliga, né, um campeonato italiano, um campeonato austríaco, um campeonato belga, enfim, vocês vão reparar aí que a gente não vai ter esses tipos de campeonato aí. Temos da Premier Chip, né, da Irlanda do Norte, como eu falei, temos aí novamente, então, um joguinho do campeonato, é Warren Ponte, ou Warren Ponte e Liffio, beleza? 9h30 da manhã, já para você acordar no sábado e já fazer dinheiro. Temos também Portadol e, novamente, o Cliftonville, Clifton Valley, aí se alguém souber a pronúncia, por favor, eu gosto quando até o pessoal me corrige, né, porque aí eu aprendo mais. Na última live, inclusive operando, a Kathleen me trouxe uma novidade que eu chamava Bochum, o time da Bundesliga, né, e aí eu descobri que é Bochum que se pronuncia, então, bem diferente. E não tem nem, eu não tenho nem culpa, né, cara, porque, pô, se escreve Bochum no brasileiro, aí tem uma pronúncia Bochum totalmente diferente, né, do que a gente lê, então, por isso, eu até admito que eu não sei pronunciar todos os times, isso é claro, né, mas aceito muito aí a correção, beleza? Temos também Den Bosch e Venlo, né, pela Earthed Vise, que vem sendo sensacional, campeonato muito bom, inclusive tem muitos alunos aí que, mesmo sem a Sala Pro, já conseguem fazer dinheiro fácil ali com a Earthed Vise, né, e também temos Excelsior e Elmon, então, um bom jogo também, um bom jogo aí do Excelsior e Elmon, porque o Excelsior ocupa lá o topo da tabela, inclusive venceu recentemente o Volendan, que o Volendan, tomem cuidado, tá tomando, tá tendo muitos vacilos ultimamente, tá, tá vacilando muito, e temos o Elmon, né, que ocupa lá a parte debaixo da tabela, então, temos aí um gigante contra um time que não vem vivendo a sua melhor fase, então, podemos ter aí, quem sabe, até uma goleada, ou pelo menos um jogo muito fácil aí do Excelsior, porém, a Earthed Vise é cheia de surpresas, né, então, fique aí, até tome um pouco de cuidado, mas é um bom jogo, sim. E temos MLS, né, a famosa MLS, Campeonato dos Estados Unidos, Sporting Kansas e Real Sal, ou Real Salt, às 8 horas da noite, tá bom, bom campeonato no geral, a MLS, né, é um pouco estranho aí o jeito, né, de trabalhar em questão de tabela e tal, mas é um bom campeonato, tá, inclusive características de virada, né, a gente vê muita viradinha, às vezes é uma zebra vencendo, o time favorito vai lá e vira, ou ao contrário também, né, a zebra pode virar, enfim, mas a gente tem muito disso, tá, até fica a dica pra vocês. Temos o nosso domingo, né, nosso domingão, a Maastricht e Almeri, às 9h30 da manhã, já pra começar cedo também, temos Emen e Telstar, né, 11h45, então, a Earthed Vise, como não temos, né, campeonatos como Premier League, como os outros, todos que eu citei, mais famosos, Ligue 1, enfim, a gente vai tendo aí a Earthed Vise, como até um campeonato conhecido, representando aí nosso final de semana, né. Temos novamente MLS, aí um time conhecido, né, Orlando City vai jogar como visitante aí diante do Portland Timbers, ou Timbers, né, às 5h da tarde, um bom jogo, né, Orlando City é bem conhecido do pessoal, onde jogou Kaká, onde jogou Alexandre Pato, não sei mais quem, inclusive eu acho que o Orlando City, quem é o dono do Orlando City, cara? O Kaká não era dono do Orlando City? Ou era o Ronaldo? Não, o Ronaldo não foi. Eu sei que o Orlando City já passou alguns brasileiros importantes lá, eu acho que o Kaká, cara, teve alguma coisa, eu não sei se um tipo de sociedade, ou é porque jogou recentemente, eu posso estar ficando louco, mas eu vou até pesquisar depois. E temos, pra finalizar o nosso final de semana, pra finalizar o nosso domingo, temos Atlético Mineiro, né, eu falei do Atlético Mineiro aqui, e Caldense, né, só faltou o Flamengo aí pra fechar aquele trio que eu falei mais cedo, teve o Palmeiras aqui na Sala Pro, agora tivemos o Atlético Mineiro, só faltou o Flamengo mesmo, mas vemos o Atlético Mineiro versus Caldense. Cara, o Atlético Mineiro vem jogando muito bem, inclusive eu acho que o jogo, ainda nessa temporada, né, opa, ainda nessa temporada, o último confronto entre Atlético Mineiro e Caldense foi 3x0 Galo. Deixa eu confirmar aqui pra vocês, não ao vivo mesmo, vamos ver lá. Domingão, Atlético Mineiro e Caldense, vamos ver. Ó, o último jogo deles foi 3x0, 3x0 foi o jogo aí da 11ª rodada aí do Campeonato Mineiro, né, onde o Galo meteu 3x0 jogando em casa. E eu não acho que é um, não acho que possa se repetir, aliás, não tenho, agora fugiu a... Eu acho que pode se repetir esse mesmo placar, tá? Acho que pode se repetir esse mesmo placar. Eu ia falar, não duvido que se repita esse mesmo placar, é a mesma coisa, né? Então, assim, pode ser que o Galo meta novamente 2x3x0 no Caldense aí pra garantir, né, a classificação. É um bom jogo, o Galo como favorito com certeza vai jogar em casa com apoio da torcida, é melhor tecnicamente. Só temos que tomar cuidado com aquele detalhe que eu falei, né? O Caldense vem aí, não sei nem em que divisão tá a Caldense, mas vem, pô, em peso pra vencer o Galo, entendeu? Vem com raça, vem com sangue nos olhos, porque aquilo ali pra eles é uma Copa do Mundo, entendeu? Então, inclusive, muitos jogadores, cara, nos campeonatos estaduais, eles, se tu colocar ali o salário de um jogador, por exemplo, do Galo, se bobear, né, não vou confirmar essa informação, mas tô dando um exemplo do que às vezes acontece em alguns times, que um time que é de Série A, Série B, enfim, o salário de um jogador ali naquele time, paga o salário de todos os jogadores do time mais inferior. Por exemplo, sei lá, o salário do Hulk, não sei, pagaria, talvez, o salário de todos os jogadores da Caldense. Um exemplo assim, não sei se é verídico essa informação, né, tô dando só um exemplo. Então, assim, pô, os caras estão ali pra, talvez, servir de vitrine, né? Talvez, pô, mostrar o seu potencial. Às vezes algum, sei lá, às vezes o técnico do Galo gosta de algum jogador, opa, vamos chamar pra gente, às vezes é um jogador jovem, tem essa oportunidade, né, muitos jogadores ali, jogam apenas pra receber realmente, jogam apenas no estadual, né, pegam e marcam amistosos ou ficam um bom tempo sem jogar. Então, assim, a gente não sabe a situação desses times menores, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado quando é um jogo de Copa, né, Copa do Brasil, por exemplo, quando é um jogo, assim, que joga um time muito inferior de outra divisão, num estadual ou algo do tipo, que os caras chegam ali pra dar a vida, entendeu? Mas, enfim, pessoal, essa foi a semana de hoje, né, como vocês puderam ver, a quantidade de oportunidades, a quantidade de jogos diminuiu, mas, ainda assim, os jogos selecionados aqui são muito bons. Talvez características diferentes, né, das que a gente está acostumado a ver em jogos, por exemplo, de Premier League, de Bundesliga, né, eu falo essas duas porque são as melhores aí, na minha opinião, Bundesliga é pra gols, né, você tem vários gols aí, pode contar com vários gols. E a Premier League é o campeonato mais equilibrado do mundo, eu acho, né, o nível muito grande de todas as equipes, a gente pode ver aí, por exemplo, Newcastle subindo, né, o Newcastle se recuperando, o Newcastle que era cogitado como, né, já rebaixado, a gente vê aí, o Everton, que era pra ser um dos destaques, né, da Premier League, tá lá embaixo da tabela, então, o Southampton, que geralmente apanha dos times aí maiores, tá incomodando essa temporada, que apanhou o ano passado, né, tá incomodando essa temporada, então, assim, a gente vê um equilíbrio muito forte. Claro que a gente tem ali, Manchester City lá no topo, Manchester United e tal, e o Manchester United tá dando uma, né, mais ou menos, só que a gente pode ver ainda uns times superiores, só que o campeonato também é equilibrado, né, a gente tem bastante características aí que a gente pode aproveitar desse campeonato. Mas, enfim, pessoal, bons jogos também, tá, esses jogos de seleção, só peço que, às vezes, tomem um pouco mais de cuidado, principalmente se você for analisar. Opa! Tá dando sono já? É, não é nem 10 horas da noite. Mas, enfim, pessoal, quando vocês forem analisar esses jogos de seleção, é, tomem cuidado porque jogos de seleção você não tem um histórico tão recente, né? Às vezes você vê aí, por exemplo, essa fase da Europa, se não me engano, são as quartas. Então, pô, vale muita coisa, vale uma vaga pra Copa do Mundo, né? Inclusive, a Rússia foi cortada, né? Já sabem por quê. Mas, assim, vale muita coisa. O histórico das equipes, ele não é um histórico tão recente, então às vezes a gente não consegue ter um padrão, né? Pelo histórico, por exemplo, porque você precisa acompanhar ao vivo e aí você tem que saber lidar com essa situação, entendeu? Só tome um pouquinho de cuidado, mas são bons jogos, né? Pra você operar, pra você ganhar dinheiro, tá bom? Para o pessoal que acompanhou a live, muito obrigado. Não se inscreva, aliás, não se inscreva não, né? Não se inscreva não. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça, ó, não se esqueça, eu tô misturando as duas palavras, não se esqueça de deixar o like, beleza? É muito importante pra gente. Não se esqueça também no link da descrição temos o nosso Telegram e temos a Sala Pro, tá? O Telegram, você vai ficar informado sobre os jogos das lives, né? Que nós teremos aí. Inclusive, muito importante você entrar no grupo lá, tá? Pra que você se mantenha informado sobre essa semana. pré-definido está Jogo da Suécia e República Tcheca, né? Na quinta-feira às 4h45 o jogo, 4h30 começa a live e Dordreti tem Rag, né? Às 5h começa o jogo, 4h45 da tarde e na sexta-feira começa a live. Mas, se você for ou do nosso grupo do Telegram ou melhor ainda, né? Se você for aluno da Sala Pro, que o QR Code tá aqui abaixo de mim, o link tá na descrição, você tem 30 dias de graça pra começar sem compromisso, né? Então, pô, não tem o porquê você não começar, né? Então, fique à vontade pra ficar informado, pra ter análise na sua mão, detalhada das partidas, né? E só tomem cuidado essa semana aí por ser data FIFA, beleza? Tenham um pouco mais de cautela, não precisam não operar. Talvez mudem as estratégias, mudem o valor da stake, diminuam um pouco mais, mudem talvez o gerenciamento pra ser um pouquinho mais cauteloso, tá bom? Só a dica que eu dou pra vocês, tá? Principalmente em jogos de seleção, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, tamo junto e até a próxima live. Valeu!